Oi boa noite boa noite estamos ao vivo seja bem-vindo essa Live a hoje a gente vai falar como você começar do zero no e-mail marketing tá tá do zero sem dinheiro sem dinheiro se você pode estar falando Pedro eu tô sem dinheiro para investir eu sei um trabalho outro desempregado e não tenho dinheiro nenhum para investir não sei o que eu faço da minha vida que que eu faço para vender na internet eu também já fiz vários cursos e vários cursos já vi várias aulas na internet gratuitas já paguei para muito cursos e ainda não tô conseguindo ter resultado então essa Live vai ser para você tá então pega papel e caneta tá para você anotar algumas coisas que eu vou falar aqui ok e também se você assim tá tem um celular e o tal o computador aberto em outros outros lugares né no YouTube ou qualquer outro é na Facebook qualquer rede social você fecha isso fecha tá e fica concentrado aqui fica comigo até o final essa Live tá você também que tá vendo a reprise porque essa essa aula aqui ela vai ficar gravada tá vai ficar gravada e quem tá vendo a reprise também tá essa aula vai ficar gravada tá então o que que a gente vai falar a gente vai falar de como começar do zero como começar do zero você não tem lista de contato você não sabe nem o que é lista de contato você entrou agora no marketing digital digital agora é você tá começando a se familiarizar com e é um watchmart né produtos digitais né você tá começando a familiarizar com afiliados ser um afiliado né então essa aula vai ser para você e também para que as pessoas que estão um pouco mais avançada também você pode pescar alguma coisa aqui que eu vou falar tá bom então primeiro eu deixa eu falar sobre a minha pessoa quem sou eu quem sou eu meu nome é Pedro Campos tá eu sou empreendedor digital a mais de 10 anos acho que eu tenho uns 12 anos mais ou menos né então eu já fiz também vários cursos também já fiz vários cursos é cursos que falavam que que eu ia vender eu ia vender muito eu ia vender muito ia ter muito resultado ia vender todos os dias né sempre aquela mesma história né sempre aquela mesma história de prometer para você muita coisa né isso aí se sair no marketing digital chama-se é a headline né você tem uma uma grande promessa você tem que ter uma grande promessa mesmo que às vezes o cara nem entregue isso mas você tem que ter uma grande promessa vai chamar atenção das pessoas eu só chego para chamar atenção das pessoas né então e para vender né o cara só quer vender de qualquer custo que é vender que vender que vender então ele cria esse marketing né de criança fazer essa chamada ele faz assim eu vou pegar você pela mão e vou te ensinar tudo e o cara acaba ensinando nada ou ensinando pouca coisa ou às vezes até mesmo ensina tudo mas as pessoas elas não fazem o que você não faz o que tem que ser feito a não faz o que tem que ser feito e se você não fizer né as coisas certas certas né o que o que tem que ser feito se você não fizer um básico certo né o básico certo você não vai ter resultado por isso que tem muita gente que não tem resultado é porque não faz nenhum básico certo só não faz nenhum básico certo então acaba não tem um resultado né eu só acaba não tendo resultado o que quando o produtor ele vai vender alguma coisa para você ele tem que fazer isso aí às vezes vezes até o curso dele é muito bom o curso dele é muito bom mas ele tem que colocar esse marketing aí falando que você vai vender todos os dias tal você vai ter um resultado fantástico e quantas vezes né a gente ver esses comerciais aí né que passa no nas redes sociais no Facebook no Instagram você vê lá no YouTube né você vê que as pessoas colocando dinheiro assim na mesa aqui vários dinheiro roubou né tem aqui de robôs roubou o que vai você ganhar tanto 3.000 5.000 10 mil reais por mês quer dizer eles fazem isso né isso é tudo uma propaganda né então fazendo tudo uma 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 headline uma promessa para você tá mandando uma promessa para você então acaba acontecendo isso e eu já também já fiz vários cursos também aí eu peguei né uma uma coisa aqui de um curso aqui o de um curso ali um curso lá e acabei fazendo né criando meu próprio método tá criando meu próprio método e é um método assim muito simples muito fácil de fazer que as pessoas esquecem de fazer é um método que as pessoas esquecem de fazer e só você fazendo dessa forma e você vai conseguir então fica comigo até o final dessa Live tá que eu vou falar tudo isso aí eu vou eu vou é mostrar aqui no meu computador aqui para você como é que você você pode pegar e-mail os vídeos né sem pagar nada no Google o Google de graça tudo que eu falar aqui vai ser de graça você não vai pagar nada não vai ter investimento investimento zero como eu falei antes né no meu vídeo que eu coloquei né de convite você não vai pagar nada você não vai investir nada tá e você vai ter resultado porque você vai fazer o marketing correto que que o marketing correto é você pegar leads é você ter uma lista de contato porque você vende para pessoas você vende para pessoas tá e não adianta você ficar fazendo é claro que agora quando você tá começando quando você tem o começo quando eu comecei foi a mesma coisa também eu comecei assim fazendo spam né eu fazer spam eu fazer até pegava meu o link lá de afiliado colocava na em vídeos assim que 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 estavam estourando né vídeos assim muito bem vistos né de um milhão ela diz ação colocava lá é isso aí é muito tempo atrás né que o YouTube deixava fazer hoje já não deixa mais já bloqueia deixa nem você fazer isso aí aí eu fazer isso eu colocava lá colocar colocar o link lá para as pessoas que já é spam né o spam o spam não dá muito certo né até você consegue vender uma coisa aqui outra coisa ali né quando você assim manda para e-mail muitos e-mails ou muitas pessoas né vai ter uma pessoa ali que ele vai vai comprar aquela que de repente você vai dar sorte a pessoa tá procurando aquilo dali e você vender mas aí é por sorte e a gente não pode viver por por sorte né a gente não pode a gente tem que ser uma coisa tem que ser uma coisa concreta né não pode ser por sorte você tem que ter aquele dinheiro e sempre você tem que viver disso como eu sempre foi o meu sonho viver disso e ver de vendas na internet e ver ter uma renda na internet esse foi sempre meu o sonho que eu tô realizando agora esse sonho de viver da internet a viver de vender pela internet é claro que eu não falei quando eu comecei eu vendi uma coisa aqui uma coisa ali e é o fazer do modo errado que é o que é desculpa que é é fazer spam fazer spam né então eu fazia da forma errada o que as pessoas elas não estão querendo aquilo ali de repente eu não tô querendo aquilo que eu tô mandando para elas eu tô mandando mandando para elas assim né sem ter a autorização delas sem ter autorização então eu tô mandando para elas e elas não querem aquilo dali mas agora a partir do momento que eu faço um anúncio pago e eu coloco lá né eu coloco lá é na coloco eu faço no facebook edson no google e a pessoa clica e ela quer que o dali a quer receber aquilo dali ah então ela tá me autorizando eu mandar um e-mail para ela ela tá meu dela gosta daquilo dali daquilo que eu tô falando é o daquele curso que eu tô para uma venda então eu posso o que eu eu posso mandar e-mail para ela de conteúdo eu posso mandar e-mail de conteúdo eu posso tirar os objeções que a gente vai falar também aqui essa live isso aí né tirar as objeções e eu começo a fazer o o o o marketing certo esse é o marketing certo né a que certo é esse você captura e-mail e você tirar as as objeções das pessoas né e as pessoas lá você dá uma isca digital para ela né um mas acreditar ela coloca o e-mail coloca o whatsapp e você começa a falar aquilo que ela gosta é aquela pessoa gosta né que é marketing digital que é afiliado agora quando você faz spam você tá mandando para qualquer pessoa de repente aquela pessoa não gosta daquilo dali que você tá falando ou e de repente já gostou daquilo e agora não gosta mais a não se interessa mais muitas pessoas assim tá bom então nessa live a gente vai falar sobre isso então sem mais delongas como eu falei a gente vai começar agora eu vou começar agora a fazer aqui aqui no meu eu vou ficar pequenininho aqui ó e eu vou mostrar aqui o meu meu computador aqui tá eu vou agora eu vou fazer uma coisa aqui e para você para você que é assim você não tem nada Pedro eu não tenho lista de contato eu cheguei na sua live paraquedas eu não sei como que eu vi a semana do e-mail marketing é porque essa semana essa semana toda se você não viu é meu canal eu fiz vários vários vídeos vídeos todos os dias falando de meio marketing né agora eu vou mostrar para você que não tem lista que não tem nada como começar do zero zero não tem lista não tem nada eu vou mostrar para você como você vai começar tá você vai começar com o seguinte você pode tirar e-mails leads do próprio o próprio Google mas é o seguinte é o que eu falei para você é o caso aqui você vai mandar spam para as pessoas né eu não garanto a você que você vai vender horrores não você não vai vender o olho você vai vender uma coisa aqui uma coisa ali tá mas você vai vender eu tô fazendo essa live como eu falei eu tô fazendo essa live para as pessoas que assim de repente tá sem condição né tá sem condição de fazer um investimento de fazer um anúncio pago né então você vai fazer desse jeito porque o que funciona mesmo que vai que vai funcionar para você e o que vai funcionar para você é realmente capturar e-mail está fazer um um anúncio pago e capturar e-mail e aí você vai ter muito mais vendas você vai crescer muito mais tá então que você vai fazer se você não tiver nada não não tem nada Pedro que que eu vou fazer vai fazer uma pesquisa aqui o seu nicho né eu vou colocar aqui nicho de onde eu vou vender alguma coisa para um fazer um dentista né ó eu coloco que dentista e tá e dentista e tá arroba de e-mail o dentista ao espaço e arroba de e-mail.com tá e aí aqui vai ó vai vir vários e-mails aqui mas você primeiro que você vai ter que fazer essa ferramenta aqui ó vai clicar aqui ferramenta ó e vai vir aqui em a data né porque às vezes esses e-mails eles podem a pessoa nem mais dentista vamos dizer nem mais dentista mais é então você vai colocar aqui aqui no último ano nesse ano né pode ser ó pode ser um mês no mês né na semana ou 24 horas na última 24 horas você vai vir só e-mails e você vai que foi 24 horas que é muito recente mas você vai colocar aqui um ano último ano né e vai fazer aqui ó e aqui você vai vir aqui também na sem grana de configuração vai fazer o seguinte vai vir aqui em todas as configurações e se o seu resultado da pesquisa tiver aqui em 50 porque se tiver em 50 ela só vai vir até a página 50 né e até a página 50 de e-mails né para você vai pegar poucos e-mails Então você vai vai botar para cá onde ó ó a para senha pode tá assim no teu 50 você vem aqui coloca a sem Tá e aí vai vir em salvar Tá Aí pronto Então quer dizer Isso aqui pode ser Eu coloquei gmail, mas pode ser hotmail Posso colocar hotmail.com Hotmail.com Viu? .com Fazer a pesquisa Eu poderia colocar aqui Se eu quisesse vender alguma coisa de mercado livre Eu sou até filiado De um produto lá do mercado livre Que ensina como vender no mercado livre Eu posso colocar aqui Mercado Do livre Ó Arroba hotmail Fazer a pesquisa Aí vai vir todos os e-mails aqui Aí o que você tem que fazer Você vai dar um ctrl A Ctrl A Vai selecionar tudo Aí você vai vir aqui Aí Você vai vir aqui Extrator de e-mails Vou colocar Extrator de e-mails Ó Já tá até aqui Extrator de e-mails E você Vai clicar aqui Aqui ó Vou aqui Isso aqui é o melhor Que eu acho Eu sempre uso ele Ó Aí você vai colocar Vai dar um Um ctrl V aqui Você vai dar um ctrl Ó O teu melhor Peraí Nem copiei Peraí Ctrl A Aí depois eu vou dar um ctrl C E eu vou vir aqui E vou dar um ctrl V Ó Aí eu vou vir aqui Ó Vou vir aqui embaixo Eu vou extrair os e-mails Ó Ó Todos os e-mails Né E assim você vai fazendo Com o Gmail Com o Ball Né Tem vários outros Yahoo Aí você vai fazendo Aí você pega aqui ó Pega aqui Ó Copia Copiar Vim aqui no bloco de notas Ó Pega o seu bloco de notas Ó O bloco de notas Coloca aqui Aí eu vou salvar como É Mercado Livre Ó Salvar como Mercado Livre Mercado Livre Tá Vou colocar aqui Salvar Salvei aqui A área de trabalho Aí o que que eu vou fazer depois Eu vou vir aqui Num programa chamado Send Blaster Tá Se você não conhece Send Blaster É um programa que envia e-mails em massa De repente eu vou colocar o link Aqui embaixo Né Dessa live Ou na live aqui Eu vou botar O link pra você baixar Se você ainda não baixou Eu acredito que muita gente já baixou Né As pessoas que Elas Me seguem Elas Já baixaram Já usa Já usa um programa Se você não baixou Eu vou deixar o link Aqui ou vou deixar o link Lá no grupo Eu vou abrir Depois eu vou abrir O grupo lá Pra todo mundo falar Eu vou deixar o link Lá No grupo de whatsapp Tá Então se inscreve No grupo de whatsapp O link também Tá aqui embaixo Tá Vou deixar aqui embaixo O link Do grupo de whatsapp Você entra lá no grupo de whatsapp Que eu vou deixar lá também Aí você vai baixar O sendblaster 4 Esse é o sendblaster 4 Tá Então o que que você vai fazer Você vai colocar aqui Ó Criar uma lista Tá Criar uma lista Ó Criar listas Aí você vai vir aqui Nessa cruzinha aqui Depois que você instalar tudo Né Instalar o seu programa Sendblaster Tá É Você vai vir aqui Vai criar uma nova Né Vou botar aqui Mercado livre Mercado Livre Mercado livre Aí é só clicar aqui Pronto Criou Ok Agora Você vai importar Esses Esses e-mails Que a gente criou Lá no bloco de notas Né Então Vou importar Vou escolher Mercado livre Né Lista aqui Tem que escolher O mercado livre Aqui na lista Né E aqui Eu vou clicar Em importar Tá Vou clicar aqui Livre Né Porque se você Colocar no delimitado Ele vai vir Cheio de De nome Eu só quero Só o e-mail Então coloca livre E você vem aqui No quadradinho Esses três pontinhos Aqui E você vai vir aqui Na área de trabalho Que eu só vim Na área de trabalho E eu vou vir aqui Ó Mercado livre Cadê o mercado livre Ó Abrir Ok Aí eu vou clicar Em seguinte Pronto Ó Dezenove e-mail Que foi criado Né E aí Eu posso Enviar um e-mail Ó Posso escrever um e-mail Aqui Tá Posso escrever um e-mail Aqui E enviar Pra essa pessoa Enviar pra essas pessoas Aí Tá Eu posso enviar Esses e-mail Pra essas pessoas Tá bom Então Dessa forma Você pode Ter leads Né Você pode ter leads E usar o programa Cerebrasta Pra você Pra você enviar E também Você pode usar Também um instalator De e-mail Existem vários Estratores de e-mail Você faz uma pesquisa No Google Você encontra Extratores de e-mails Também Mas você pode fazer Dessa forma Pegando o e-mail Lá Do próprio Google Né E usar o programa Cerebrasta E também Eu quero mostrar Pra você Aqui também É Aí você Aí no caso Você vai ter que fazer Da forma correta Ó Fica comigo até o final Que eu vou Ensinar como você Faz a coisa correta Tá E você também É Pode Criar um Funil de vendas Tá Funil de vendas É automático Tá Funil de vendas Automático Aqui no SparkFunnels Tá Você pode Criar um Funil de vendas Automático Aqui no SparkFunnels Também Tá Porque aqui Ó Você pode começar Grátis Ó Pode Entrar aqui No caso Eu vou Entrar aqui É pra começar Grátis Você só Colocar Aqui Começar Grátis Aí você Vai Preencher Essa Vai preencher Uma conta Vai criar Uma conta Pra você Já que Eu já Tenho Uma conta Não adianta Ter como Fazer Uma conta Aqui Que eu já Tenho Então Aqui Você pode Fazer Um Funil De Vendo Só Funil Eu tenho Vários Funil De Vendo Vai Líder Isso Aqui Eu Pego Tá E aí Você pode Editar Né União Você pode Editar Aqui E aí Esses E-mails Que eu Mando São E-mails Automáticos Tá Mas Você pode Tá Dizendo Pedro Puxa Eu não Sei Fazer Isso Aí Não Como é Que eu Faço Essa Uma Página De Captura Aqui No Meu Canal Se inscreve No Meu Canal Aproveita Se inscreve No Meu Canal Aqui No Meu Canal Eu Tenho Um Vídeo Que Eu Falo Sobre Esse Assunto Vou Até Mostrar Para Você Canal Peraí Aí Aqui No Meu Canal Aqui No Meu Canal Aqui Embaixo Eu Fiz Também Esse Vídeo Aqui Ó É Uma Pagem De Captura Nesse Semana Do E-mail Market Se Você Não Viu Né Semana Do E-mail Market Eu Ensinei Como Fazer Mas Aqui Embaixo Eu É Mais Detalhado Esse Vídeo Que Mais Detalhado Ó Cadê O Vídeo Esse Vídeo Aqui Ó Como Criar Uma Pagem De Captura Mais Detalhado Então Você Pode Vim Aqui Se Escreve No Canal E Procure Esse Vídeo E Que Você Vai Ter Tá Como Criar Uma Página De Captura Ok Então Eu Só Tô Mostrando Para Você A Estrutura Que Você Pode Fazer A Estrutura Que Você Pode Ter Pra Você Vender Pelo E-mail Marketing Usar Esses E-mails No No Caso Esses E-mails Que Você Vai Capturar Você Só Vai Poder Usar Aqui No Sandblast E-mail Só Vai Estar Usando O Sandblast Se Você Não Sabe Como Usar O Sandblast Eu Também Tenho Vídeo No Meu Canal Aqui Eu Também Mostro Como Usar O Programa Sandblast Tem Muitos Vídeos Também E Também Eu Tenho Treinamento Também Eu Tenho Treinamento Que Eu Falo Muito Sobre Esse Assunto Aí Tá E Lá Dentro Do Meu Treinamento Eu Tenho Os Meus Funis Funis Já Pronto Funis Já Tá Tudo Pronto Só Você Enviar Se Você Escrever No Meu Treinamento Você Vai Você Vai Adquirir Já Esse Esses E-mails Já Prontos Tá Meios Equipe Já Pronto Tá Tá Dentro Lá Do 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 Treinamento Tá Dentro Do Treinamento Ó Peraí Não Aqui Onde Que Tá Aqui Esses Funis Todos Ó Tudo Já Prontinho Ó Já Tá Prontinho Só Você Colocar No Programa Sendo Blasto Enviar Tá Lá Dentro Também Tem O Curso E-mail Poderoso Que Eu Falo Muito Sobre O Programa Sandbrace Tá Muito Sobre O Programa Sandbrace Eu Eu Falo Como Escrever Como Criar Um E-mail Como Escrever Como Criar Uma Lista De Contatos Tá Então Aqui Ó O Primeiro E-mail É Eu Sempre Falo Também Aqui No Meu Canal De Fazer Funis De Venda Você Tem Que Tem Que 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 Tem Que Tem Que Venda Somente Com Um E-mail Você Vai Tem Que Tirar Todas Objeções Das Pessoas Pra Você Poder Vender Tá Então Esses E-mails São Pra Tirar Essas Dúvidas Das Pessoas Essa Tirar Todas Essas Dúvidas E Depois Você Vender Tá Esse É O Primeiro E-mail É Ó Primeiro E-mail Pois Que Eu Estou Me Apresentando No Caso Aqui Eu Estou Me Apresentando Quem Sou Eu É Não É Pedro Campos Então Você No Precisar Nem Aparecer E Você Vai Se Passar Por Mim E Pode Eu Autorizo Você Usar Esses E-mails Tá Sem Problema Nenhum E Aí Você Não Precisa Apareceu Aí Você Vai Vim Aqui Lá Dentro Do Tenho Segundo E-mail Aí Eu Vou Falando Mais Sobre Meu Trabalho Os Vídeos Que Eu Faço Na Internet Aí Já No Terceiro E-mail Terceiro E-mail Eu Já Vendo Aí Sim Eu Começo A Falar Do Meu Produto Eu Só Vender Que Tem Lá No Meu Produto Ó Ó Como Que É Uma Página Lá Dentro Eu Como Criar Uma Página De Captura De E-mails Pegar Uma Tonelada De E-mail Como Criar Uma Lista De Contatos De Cliente Comprou Várias Vezes Como Criar Um Autoresponder E Vender Automaticamente Vender Quando Tá Dormindo É Como Pessoal Fala Né Então Pelo Sparkfunnels Eu Falo Lá Também Tá E Como Fazer Uma Sequência De E-mail Que Vende Essa Sequência Aí Eu Explico Também E Como Fazer Um Lançamento De Produto Como Vender Através Do Whatsapp Whatsapp Também Né O Nome Do Treinamento Como Vender Através Do E-mail Marte E Whatsapp Tá Então Eu Falo Também Sobre Whatsapp Também Não Só E-mail Com Whatsapp Whatsapp Também É Uma Ferramenta É Assim Que Faz Um Inorme Sucesso Né Essas Pessoas Às Vezes Até Não Usa Nem E-mail Usa Só Whatsapp Então Também Ensino Também Eu Ensino Todo Segredo Pro Programa Cerebrasta Né Tá E Como Ele Tem Muita Audiência Para Sua Página De Captura De E-mail Como Divulgar Onde Divulgar Sua Página De Captura De E-mail Tá Eu Falo Lá Então Esse Aqui É E-mail Já De Venda Tá Aí Depois Né Tem O Quarto E-mail E É O E-mail De Bônus Né Que Eu Falo Do Bônus Para As Pessoas Também E Um Dos Meus Bônus É A Minha É A Minha Mentoria Eu Querer Falar Muito Aqui Sobre A Minha Mentoria Tá Vai Ter A Mentoria Comigo Você Vai Falar Comigo Tá Você Vai Falar Comigo Não É Que A Minha Equipe Eu Não Tenho Equipe Você Vai Falar Comigo Direto Nossa Pô Gente Vai Vai Sentar Eu Vou Fazer Um Vídeo Como Esse Aqui Pra Você Tá E A Gente Vai Fazer Isso Aí E Você Vai Vender Muito Vai Começar A Vender Muito Tá Então Se Você Tá Começando Agora Não Tem Dinheiro Não Tem Dinheiro Nem Pra Adquirir O Treinamento Tá Se Você Não Tem Dinheiro Nem Pra Adquirir O Treinamento Não Tem Problema Não Tá Não Tem Problema Tá Então Você Pode Fazer Dessa Forma Que Eu Falei Pra Você Pode Fazer Dessa Forma Que Eu Falei Pra Você Fazer De Graça Pegar Os Leads De Graça Tá Mas Pra Você Ter Mais Resultado Você Crescer Ter Mais Resultado Viver Realmente Na Internet Você Precisa Fazer Anúncios Pagos Tá Não Se Engane Você Precisa Fazer Anúncios Pagos Tá Hoje em Dia Né Hoje em Dia É No Facebook Nas redes Sociais Em Geral Você Precisa Pagar Eles Não Entregam Muito Até No Próprio Youtube Você Tem Que Pagar Porque Não Entregam Muito Então Você Precisa Fazer Anúncios Pagos Você Também Você Tem Que Saber Fazer Um Anúncio De Qualquer Maneira Se Fazer Algum Anúncio De Qualquer Maneira Você Vai Perder Dinheiro Você Vai Perder Dinheiro Tá Eu De Quantas Vezes Já Sempre Eu Fiz De Qualquer Maneira Eu Colocava 100 Reais E Não Vendia Nada Zero Aí Depois Eu Fui Aprendendo Como Fazer O Público Certo O Público Que Ten Tá Não Se Engane Que Você Fazendo Spam Você Vai Conseguir Muito Resultado O Resultado Você Vai Ter Somente Quando Você Começar A Investir Então Se Você Fazer Isso Aí Que Eu Falei Para Você Pegar Os E-mails Lá Começar A Vender Tem Uma Venda Tem Uma Venda Pega Esse Dinheiro Se Você Não Tem Uma Conta Para Pagar De De Pente Você Tem Conta Para Pagar E Urgente Tudo Bem Mas Quando Você Sobrar Algum Dinheiro Sobrar Algum Dinheiro Investe Investe Em Anúncios Pagos Investe Também Nesse Treinamento Investe Nesse Treinamento Também Porque Eu Vou Fazer Isso Você Eu Vou Pegar Você Pela Mão Mesmo Porque Você Vai Falar Com 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 Su Porte Agora Quero Falar Com Você Pera Deixa Eu Falar Você Aqui Cara Cara Você Não Vai Falar Com Meu Suporte Você Não Vai Falar Com Meu Suporte Você Vai Falar Com Direto Tá Você Vai Falar Com Minha Mentoria Você Vai Falar Com Direto Não Fala Com Suporte Nenhum Fala Com Com Pedro Campos Eu Vou Te Dar O Meu WhatsApp A Gente Vai Se Contactar Então Eu Vou Vou Fazer Um Vídeo Com Você Aí Assim Aqui Eu Estou Com Dúvida Aqui Disso Aqui Eu Não Estou Tendo Resultado O Que Está Acontecendo O Que Eu Devo Fazer Como Devo Fazer Como Devo Proceder Então Essa Mentoria Vai Ser Isso Então Vou Deixar O Link Deixar O Link Aqui Embaixo Tá Ou Aqui No Chat Aqui Também Vou Deixar O Link Pra Você Acessar Se Inscrever No Meu Treinamento Se Você Não Tiver Dinheiro Agora Não Tem Problema Nenhum Tá Fica Tranquilo Ok Fica Tranquilo Realmente Essa Live Aqui É Pra Aquelas Pessoas Que Estão Começando Agora É Mas Se Você Tem Tem Aí Condições De Fazer Esse Investimento Faz Esse Investimento Tá Que Você Vai Ter Acesso Direto Comigo Aqui Assim Vou Falar Com Você Tá Vou Falar Com Você Não Vai Falar Com Suporte Nada Não É Comigo Que Você Vai Falar Essa Mentoria Vai Ser Comigo Direto Comigo Pedro Campos Tá Pedro Campos Ok Ok Então Eu Vou Deixar O Link Aqui Ou No Chat Ou Aqui Embaixo Aqui Vai Ter O Link Também Você Se Inscrever Nesse Teamento Tá Se Inscreve Nesse Teamento Porque Eu Realmente Realmente Da Boca Pra Fora Eu Vou Pegar Você Pela Mão E Vou Fazer Você Vender É Vou Fazer Você Vender Tá É O É É A Minha Promessa Pra Você É Fazer Você Vender Se Você Comprou Vários Cursos E Até Hoje Não Teve Resultado Você Vai Ter Resultado Comigo Tá Comigo Ok Então Vou Deixar O Link Aqui Embaixo Sei Lá E Você Não Vai Dispedição De Seu Dinheiro Tá E Se Você Não Tenho Dinheiro Faz Isso Que Falei Né Essa Dica Que Eu Falei Pra Você Tá Faz Essa Dica Arranje O Dinheiro E Faz Esse Investimento Tá Bom Faz Esse Investimento Você Vai Vender Muito Mais Ou Você Pode Chegar E Pegar Depois De Fazer Uma Venda Você Pode Chegar E Pegar Esse Dinheiro Da Sua Venda E Você Fazer Um Anúncio Começar A Fazer Anúncios Mas É Claro Que Quando Você Fizer O Anúncio Você Vai Ter Que Ter Alguém Para Te Orientar E Eu Posso Ser Essa Pessoa Para Te Orientar Bom Vou Deixar Um Link Para Você Se Inscrever Lá Então Era Esse Conteúdo Que Eu Quero Deixar Para Você Um Vídeo Bem Curto Uma Live Bem Curta Tá Falando Sobre Meu Treinamento Dando Essa Dica Para Você Você Pode Pegar Lid Também Você Está Sem Dinheiro Ou Eu Fazia Isso Quando No Começo A Gente Faz Isso Aí Mesmo Não Tem Jeito A Gente Tem Que Fazer Isso Aí Mesmo Fazer Span Eu Fazia Mesmo Eu Confesso Eu Fazia Mas Agora Não Agora Eu Sei Como Fazer Eu Sei Como Fazer Um Anúncio Então Acabo Fazendo Anúncios E Pegando Os Lides Qualificados Esses Lides Aí Eu Não Sei Nem Se Existe Eu Mas Você Tem Que Fazer Pegar Lides Qualificados Mesmo Que Fomos Poucos Lides Poucos Lides Qualificados E Tem Um Potencial Muito Grande De Você Fazer Vendas Ok Então Era Isso Que Eu Queria Deixar Para Você Se Escreve No Meu Grupo De WhatsApp Tá Se Você Tá No Grupo De WhatsApp Também Já Tá Tem Muita Gente Já Tá No Grupo De WhatsApp Eu Enviar Lá Também O Programa Cinebrás Tá O Link Pra Dar O Link Mesmo Né O Link Pra Você Baixar Você Ainda Não Tá No Grupo De WhatsApp Eu Vou Enviar Pra Você E Também Se Escreve No Meu Treinamento Ok Então É Isso Que Eu Queria Deixar Para Você Um Grande Abraço Muito Obrigado Você Tá Até Aqui Até Essa Hora Vendo Essa Live Tá Grande Abraço E Te Vejo Lá Dentro Do Treinamento Tchau